Senhor Presidente, senhoras e senhores congressistas, queria saudar os militantes, todos que votaram nestas diretas, os que votaram no Dr. Rui Rio, no Miguel Pinto Luz e no Luís Montenegro, que foram mais de 40 mil, e dizer-lhes que valeu a pena. Hoje não temos apenas menos de 20 mil militantes para contactar o Partido diretamente com eles, temos mais de 40 mil e no final do ano teremos perto de 100 mil. Tudo vale a pena e esta também valeu a pena. Queria dizer-vos também, aliás só um transmontano pode dizer aqui com esta clareza, que mais do que União, importante a União, mas eu prefiro a clarificação. E prefiro a clarificação porque quando ela é feita, e quando ela é feita olhos nos olhos, a pensar no PSD mais facilmente chegamos à União, porque assim há solidez na União que todos temos que ter. E porque eu quero a clarificação, concordo em absoluto com as palavras ditas aqui agora pelo Miguel Pinto Luz, que é basta de cinismo, basta de cinismo no Partido Social Democrata. Vamos acabar com o cinismo para que o Partido se possa unir a partir desta frase para o futuro. porque podemos ter posições diferentes, temos de certeza, não pensamos todos da mesma maneira. Podemos ter posições e estratégias diferentes, são úteis ao Partido, devemos desenvolvê-las e devemos discuti-las. Mas, meus amigos, não podemos ter tática política para pôr essa estratégia atrás da nossa circunstância pessoal, como muitos fizeram estes dois anos no Partido Social Democrata. E é isto que eu vos queria transmitir, porque parece um discurso que passa facilmente, é fácil dizer isto, nós somos nós e a nossa circunstância, mas o mal, o mal que isto trouxe ao Partido estes dois anos, e que pode trazer no futuro, é um mal terrível. E é terrível, porque os portugueses em casa, mesmo quando gostam do líder do Partido, e alguns eu ouvi dizer que gostavam, não gostavam deste Partido, porque não tinha união, andavam uns contra os outros, e diziam que quem não é capaz de governar o Partido, não é capaz de governar o país. É por isso que esta união é necessária entre todos, para clarificar de vez aquilo que queremos para o Partido Social Democrata. E queria dizer-vos também, com toda a frontalidade, que isto é muito importante, mais importante do que cada um de nós pode pensar. Porque é aqui que se joga a credibilidade ou não de um líder, e a credibilidade ou não de um partido político. Porque aquele partido político que anda ao sabor do vento, que diz hoje uma coisa, que amanhã diz outra, que tem propostas na ponta da língua, como eu costumo dizer, mas passado 15 dias já não tem a mesma proposta e tem outra, acaba com a credibilidade dos partidos políticos, mas essencialmente do Presidente desses partidos políticos. E há uma coisa que nós não podemos desperdiçar, caras e caros companheiros, é a credibilidade que tem o nosso líder do Partido, porque ele é a mais-valia deste PSD neste momento e deste Partido Social Democrata. E nós não podemos distribuir isso, não podemos. Queria também dizer-vos que clarificar é pegar no resultado eleitoral das legislativas, que tanta gente discutiu, uns como uma grande derrota, outros como uma média derrota, uns como uma meia-vitória ou outros como uma vitória, isto é o copo meio cheio e o meio vazio, ao sabor de cada um dizer-vos que é preciso ver as causas, as causas exatas desse resultado menos positivo. Aqueles que criticam e dizem foi uma grande derrota, esquecem-se que começou o Estado do Partido a chegar a esta situação para que nas legislativas não tivesse melhor resultado, começou nas autárquicas. E começou nas autárquicas de 2015, com aquela derrota estrondosa que todos tivemos nas eleições autárquicas. E aí não vi ninguém discutir nem assumir, a nível nacional, aquilo que deviam ter feito também, que era aqueles que criticam a derrota hoje, menor, deviam ter aparecido, é dizer que foi uma grande derrota autárquica e que isso limitava o Partido para o resto do futuro. Porque se não tivermos autárquicas, se não tivermos câmaras municipais, temos dificuldades em ganhar o Partido no futuro. Porque eu digo-vos uma coisa, ou arrepiamos caminho, e em 2021, todos nós, e aqui é uma equipa grande, somos nós direção, é o líder do Partido, e são todos os candidatos, que são milhares e milhares pelo país, e eles são bons para dar a volta a isto, e termos uma grande vitória também, de recuperação de câmaras em 2021. O PSD conta convosco para conseguir este objetivo, como vocês podem contar com a direção do Partido, para conseguir este objetivo. Porque quando nós queremos, nós somos capazes de vencer. Agora, não podemos discutir resultados eleitorais, quando não temos câmaras municipais. Quem é que não sabe? E eu fui Presidente de uma, e há aqui muita gente que é autarca. Quando nós não temos o poder nas autarquias, não temos os mesmos votos nos nossos municípios, para as eleições legislativas. Esconder isso é não ver as coisas como elas são, só para vermos e atribuirmos a derrota política ao candidato, ou à pessoa que se candidata, nas legislativas. Porque essa derrota começou em nós, começou em todos, nas eleições autárquicas. Por isso, temos que fazer disto o combate das nossas vidas para os próximos dois anos. Porque só com uma vitória nas eleições autárquicas, estaremos mais perto de ganhar as legislativas, sejam elas em 2022, ou sejam elas em 2023. E eu tenho a certeza absoluta que nós vamos conseguir isto. Porque, caras e caros amigos, deixamo-nos táticas. O que queremos todos e o que quer esta direção do partido é um único caminho. É ganhar o Governo de Portugal, seja ele quando for ou em que ano for, e ter o doutor Rui Rio como Primeiro-Ministro de Portugal. Tudo farámos para conseguir isto. Viva o PSD! Viva Portugal!